Vamos voltar a falar sobre solidariedade, que é tão importante nesses momentos finais de 2021. A gente mostra agora a situação do Lar Santo Antônio de Pádua, localizado no Vilagem Campestre 2, na parte alta da cidade. Essa, inclusive, foi uma solicitação que nós recebemos pelo WhatsApp, tá? Por lá, pra você ter uma ideia, vivem 94 pessoas em situação de vulnerabilidade. A maioria é tudo idoso. O Lar enfrenta dificuldades e precisa da ajuda de todos nós. O Bruno Protássio foi conhecer de perto as necessidades de quem vive lá e mostra agora pra gente com detalhes aqui no Balanço Geral. O Lar Santo Antônio de Pádua cuida de 94 pessoas em situação de vulnerabilidade. A maioria são idosos. Muitos têm necessidades especiais. Morador de rua que vai pro hospital e, então, quando tá de alta, não tem condição de voltar pra rua, então a gente recebe. Se não for morador de rua, é em casa semelhante. A gente tem pessoas que vêm de mano como judiciário, a polícia pega na rua atrás, já sabe. A casa já é conhecida, o consultório de rua pega atrás. O dominó é um dos momentos de lazer, assim como assistir televisão. Aqui eles são acolhidos, recebem amor, carinho e todos os cuidados necessários. Mas a pandemia trouxe dificuldades para a manutenção do abrigo. As contas são altas. 24 pessoas trabalham no local. E como eles sobrevivem de doações, tiveram meses que a conta parecia que não ia fechar. O banco, na segunda-feira, no dia 5, no 6, aí só tinha 12 mil e pouco. A conta desse mês aqui deu 38 mil e 400 e pouco. A situação ainda é difícil, porque o lar precisa diariamente de muitos alimentos e itens de higiene e limpeza. Tem umas 60 pessoas que usam fralda aqui. Mais ou menos isso. O alimento para 94 pessoas também é todo dia necessário. São 10 quilos de feijão por dia, 12 quilos de carne por dia. As doações têm mantido o Lar Santo Antônio de Pádua há 20 anos. E ajudado muitas pessoas que antes viviam nas ruas, sem nenhum tipo de cuidado. Então, é a solidariedade que faz a diferença na vida deles. Vai depender do coração de cada um. Deus é quem determina. Se a pessoa quiser ajudar com dinheiro, foi Deus que determinou, porque vai precisar. Com comida, a mesma coisa. Com fralda, a mesma coisa. Que trabalho social tão importante que Deus possa tocar o coração de todos. Veja que, apesar das dificuldades, tem sempre anjos ali cuidando, fazendo seu papel. Infelizmente, são instituições que não recebem um mínimo de apoio, de ajuda do poder público. A gente fica se perguntando, cadê o dinheiro para ajudar as pessoas? Cadê o dinheiro para ajudar essas instituições sérias? Não adianta gastar milhões na orla e não ajudar instituições como essa. Lamentavelmente, tá? Se você ficou com o coração tocado, está aí os dados da conta no Banco do Brasil. Conta 5144, dígito 6, agência 0013, dígito 2. Pode ficar à vontade. Se quiser, pode entrar em contato conosco também, que a gente faz essa ponte com o Lar Santo Antônio de Pádua. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Que Deus abençoe todos vocês.